Eita Eita Bem mestrado, bem mestrado Bem mestrado Mas eu vou deixar assim Tem que ser pra galera ver o visceral A galera tem que entender que a gente É bruto aqui Eu tô achando que a gente tá ficando bêbado Não, 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 tá tranquilo Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Bunda lelê, bunda lelê Bunda lelê, bunda lelê Esfrega a bunda no chão Esfrega a bunda no chão Esfrega a bunda no chão Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo muito Eu me remexo E aí galera, tudo bem, tudo bem? Tô aqui Alex na área Decidi comandar essa história Aqui é faroeste, faroeste caboclo, terra sem lei Tamo junto, apresentando Meu brother Coisa linda, bold, bold, bold Bom, bom, bold Só quando ensinou sem sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando continuou o soldado O pai morreu, virou pagodão Era o terror da sertaneia onde morava e na escola Até o professor com ele aprendeu Pegava todas as meninhas da cidade De tanto brincar de médico, as doze era professor Aos quinze foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava a discriminação Por causa da sua cor E show, e já começou a dar um suador na testa já E já vou pegar o violão já Puxa, puxa, puxa Pra quem não sabe, o bold é um músico E o cara é um músico de mão cheia Ele tá puxando o violão aqui Vamos ver o que ele faz no improviso Coisa linda, vai Puxa alguma U Alguma U que eu não sei Ah, tu não sabe? O louco meu, ao vivo e a cores Ih, agora bêbado não vai rolar Só vamos no finalzinho aqui ó Ihu Ah, dizendo Chupa bala Chupa mundo Chupa vida Tá Cara, que loucura Não, depois do décimo segundo episódio a gente enlouqueceu No décimo segundo No décimo segundo? Pra ser o décimo segundo a gente não sabe contar Eu não sei mais, eu me perdi nas contas Não, não, é que assim ó Nós vamos falar de Nárnia né Nós vamos falar de Nárnia Nárnia O décimo primeiro Aquele que entra no guarda-roupa Isso Ah não, aí é o seguinte Agora vamos lá Agora vamos comentar o troço Aliás, Nárnia tem tudo a ver com nós né Cara, Nárnia é nós É o sobrenome Eu acho que se a gente tivesse escrito aquilo ali Eu não ia me surpreender Não As crianças falando com o leão Entrando no armário pra ir pra um outro mundo Outra dimensão Cara Ninguém aqui usa drogas Não, pior que não usa Isso aqui é o mais louco né Isso aqui é o mais doideira Ah, a gente bebe um negocinho né Não, a gente tá tomando tragolel de abacaxi Mas não é Ninguém tá bêbado ainda Mas isso aqui que é o mais louco Se bem que bêbado Nunca nota que tá bêbado A gente falou antes né Nos bastidores né Agora a gente vai trazer os bastidores Pra que pro ouvinte Seguinte Que isso aqui né É os moldes do rádio Nós somos a quinta série Versão quase 40 né Que loucura né Nós somos pessoas comuns Assim Como você Batendo um papo Imagina dois amigos Tu sempre tem um amigo né Tu não senta na calçada É, alguns não tem amigo né Vamos falar real Pô, se tu não tem amigo Pode ser nosso amigo E geralmente esses caras Estão na cadeia né Pô cara Eu não parei pra pensar nisso Não ri cara Mas o que 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 eu diga Tu sempre ri da desgraça Não cara, é que eu acho engraçado O que que eu vou fazer Vai rir Eu vou rir Não, vou chorar agora na calçada E se tem alguém na cadeia E tá triste E tá ouvindo a gente Dá like nessa merda Comenta, compartilha Se bem que hoje na cadeia Todo mundo tem celular né É claro Eles não deveriam ter Eles tem Alguém fornece Alguém toca Alguém leva dentro Alguém leva dentro do corpo Não, essa fica boa Bárbaridade, que loucura Tá, mas aí o que que tu ia falar Complementa agora, chora Chora no cavaco Eu esqueci É, eu esqueci Mas tu te empolgou Caiu da espaçonave quando eu toquei A gente tá falando de Narden Tu gostou do Darden Straits ali Só o salinho no final Ah, tu deu umas mastigadas Não, cara, olha aqui Faz três anos que eu não tô Quatro Cinco Não, e o bagulho tá Não, calma Calma Eu já vou ajeitar Não, depois no final eu toco de novo Eu toco de palheta Eu vou dizer o que que aconteceu Tu não para de beber esse negócio Eu gosto Eu gosto Eu gosto O que que isso é na lata, cara? Não, é só palheta, ó Ah, pensei que era balinha de goma Não, calma Ô, que isso, cara O coração nem pega Eu não gosto de balinha de goma Vai ancorando Vai ancorando Ele larga um negócio pra mim Vai lá Eu acho que ele quer tocar alguma coisa Bom, se o seu ouvido começar a doer Apenas Saia Tá uma bosta, né? Tá, que nem o nosso canal O canal da manhã encher A borde Meu Deus do céu Nossa, não consigo mais tocar É, não consigo mais tocar Vai, chora Passando por isso agora Minha mente foi no lugar além Além do que a gente tá vivendo É, eu preciso falar disso Tá, nós vamos falar de Star Trek Ou nós vamos falar de Narnia de novo? Não, a gente vai falar um pouquinho de filosofia Oh, gostei Gostou? Tu gosta de filosofia? Gosto Eu também É um assunto a qual me apetece bastante Sei bastante Para pra pensar Choro Nós dois somos homens héteros Nada contra os gays Alguma coisa assim Só tô, né, falando Pelo contrário Tanto que é o seguinte É um dos meus sonhos Que eu pretendo realizar Antes dos 40 35 Eu quero ir numa balada gay Não, calma Ah, só ir? Não, eu quero ir numa balada gay Sabe por que, cara? A galera lá tem uma outra vibe Entendeu? A galera sabe se divertir Galera de balada hétero Fica aquela competição Ah, quem é que pega? Gata, eba E aí tu vê os caras corneteiros Pipoqueiros desgraçados Criticando as minas que tu tá afim de pegar E quando eles tem a oportunidade Eles vão lá e pegam Já se tu vai na balada gay Cara, não tem essa Todo mundo é de todo mundo Todo mundo é de todo mundo O rolê é o seguinte Meu, simpatizei O cara é tri Não tá com bafo Não tá cheirando a cebola na asa Vamos embora Vamos embora Então assim Eu quero ir numa balada gay, cara E se bobear Levo minha mina junto E dane-se Legal Vamos lá Não tem nada com ele Se tivesse um filho dessa pegada aí Tudo certo, cara Eu só ia, né Tem que contar pra ele Que o mundo às vezes é cruel O mundo é meio Meio estranho Mas cara, bola pra frente, meu Tamo aí pro rolê Tamo junto, meu É, cara Eu acho que é isso aí O legal é tu ser verdadeiro só Não importa como É Ser do bem, verdadeiro É isso que vale Bom, falando da filosofia aí Do que eu pensei É o seguinte Eu dei um exemplo aqui Eu e meu amigo Boudy Nós somos héteros Somos casados e tal E sabe como é que é, né? E não um com o outro Fica tranquilo É, com as suas esposas Isso E pensa assim Alguém quis a gente, que loucura, né? Você precisa trabalhar Uhum Você precisa trabalhar Você tem daqui a pouco um filho Sim Você, a sua vida fica um pouco mecânica Sim Lá vem ele Sim Vai, cara Meu papo deve ser chato pra caralho Não, cara, eu quero que tu vai de certo Eu tô falando, cara É que eu tô dizendo pra ti que o quê? Eu tô querendo interagir Eu tô dizendo pra ti Tô junto contigo Vamos lá Vamos de mão dada nessa caminhada E aí, cara O que eu tô falando é o seguinte Aham O mundo é assim Sim E tu acaba sendo algo que tu não é Tu perde um pouco a tua essência Sim Tu acredita nisso? Claro Eu quero dizer Pô, se você é homem Daqui a pouco é bom você voltar Aham Do seu eu Voltar pra onde? Voltar Você combina a fita? Como se olhar no espelho, digamos assim Tá, pra quê? Pra se enxergar Pra relembrar que você é homem Não quero Não quero Que você precisa fazer coisas de homem Ah, tá, isso sim Sabe o que eu tô falando? Consegue entender? Às vezes a vida, cara O dia a dia... Eu tô falando da mitologia Tio Ney Como assim? Do Tio Ney, cara O Tio Ney, a mitologia Tio Ney Um homem selva Um homem que comanda o Delta É Sucrilhos Comando Delta É um papo pra ele de rosca Sem conotações Mas é um papo que não É não sem conotações A galera tem que entender Que é um... É Nárnia, tá? É aquela... Vocês já olharam Nárnia? Alguém já parou Pra tirar um tempo da sua vida E olhar Nárnia? Na minha opinião Um dos filmes mais tri que tem São dois filmes que eu gosto De olhar qualquer um Não interessa o Devanei que for O Poderoso Chefão 1 e 2 O 3 eu já acho meio fraco E Nárnia Nossa Nada vê uma coisa com a outra É Isso explica muita coisa É Explica, né? Explica e explicita Muita coisa, né? Cara, não E aí detalhe E desenho pra mim Bah, a galera vai dizer agora Bah, que cara chato, velho Mas eu não gosto de Simpsons mais Rick and Morty É isso, cara Desenho é esse Filmes são esses dois E série Eu gosto um pouco do Stranger Things Deu, acabou por aí E gosto daqueles suítes Mas não olhei a segunda Na minha opinião Todas as séries deveriam acabar Na terceira Suítes é aquele de advogado? Isso, os caras de terno Suítes significa terno em inglês, né? Pra quem não sabe aí Pra quem tá querendo aprender alguma coisa Vamos, né? Vamos nos formar através do bem mesclado Bem mesclado é cultura Bem mesclado é muita cultura É cultura inútil e muita cultura E detalhe A gente dá diploma no final Se tu olhar 150 episódios Está diplomado É mais inútil do que cultura Não, cara Tem muito papo Antes a gente falou de anamnese Galera nem sabe o que é isso na academia Eu não sei É? E quantos anos tem de academia? Que? Oi? Hã? 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 Não, virou ping pong Então não, é o seguinte Tu foi na academia Quantos anos tu vai na academia? Sério? Não, fala sério Na boa Mas pode rir Vai, chora Eu vou aí, pá Sim Sim, quantos anos já? Seis, sete anos Seis, sete Não, mentiu Tu tem todo o shape Tu tem shape de quem vai uns quinze Acho que eu sou gostoso? Eu acho que Se eu fosse uma mina Eu ia me interessar pelo teu shape A tua cara eu já não sei Raspado eu já não sei Assim com essa cabeça É que é o seguinte Vocês estão vendo na foto ele de cabelo Mas ele não está mais E ele não é o da esquerda ali no globo Eu sou da direita Isso É? Da direita Sabe o que bate uma galera agora que fala isso aí É, eu não sou da esquerda Eu sou da direita É, o da direita não Deixa assim, né? Deixa assim Deixa no ar, toque me voe O que a gente estava falando da Narnia, né? Não, a gente estava falando Ah, os meus gostos Então Série Na minha opinião Acho que ia dar uma fungada No microfone É suíte É Stranger Things Filme é Poderoso Chefão E qual é que é o outro que eu citei? Narnia É isso aí E desenho Rick and Morty E deu Não sei se eu gosto de mais alguma outra coisa Eu olho meio contra a vontade às vezes Eu sei o que eu gosto Chora Bem mesclado Bem mesclado Boa Agora sim Eu vou te dizer porquê Brilhou Brilha la luna Eu vou te dizer porquê Brilhou, brilhou Eu vou te dizer porquê Somebody love Somebody love Vamos parar de gemer no microfone Sério Sabe porquê? Porque são em torno aí de 10, 15 minutos Cara, que alegra o meu dia É, né? Alegra o meu dia Eu fico feliz Eu gosto de fazer isso E se tu chegar pra mim e dizer Cara, isso nunca vai dar dinheiro Eu vou dizer Conta comigo Eu vou fazer pra sempre Cara, uma coisa Agora lembrei tu falou Alegra, alegra, alegra Umas duas, três vezes Eu lembrei Lembra do Hit, Conselheiro Amoroso? Sim Bah Tu lembra do Gordich Aquele que eu me identifico? Do óculos de Cerno? Sim Dançando To it, to it, to it, to it, to it Bah, gente boa, né? Finíssimo É, cara É tu na festa da Lini Eu, eu Pra quem não conhece aí Quer saber um pouco sobre a festa da Lini Volta lá nos episódios É o oito O oito O oito Esse aqui é o décimo segundo Ou procura ali na legenda Episódio da Lini Uma maravilha Tesão, né? Tesão, bah Que ele dá um... Tesão, pode falar, fica tranquilo A Lini ou a festa? Não, a festa? Bah, ele me olhou agora com um olhar de repreensão Sabe aquele olhar de reprovação? Não, Deus o livre, cara Que é isso? É que eu sou o melhor amigo do Bode, cara Eu cuido da relação dele Ele é um cara casado E eu quero que mantenha assim Não, e pior que assim Detalhe, né, cara Ela casou com o dono da boca, né? Imagina Não, não dá pra se meter, né? Não, tá louco Que que é isso, cara? Eu saio sem alma Saio sem pelego Saio sem carcaça Deus o livre Micro-ondas Não, não quero me enfiar dentro Não, deixa assim Tá, esse aqui acabou então? Acabou Vocês vão ouvir um clique no mouse Quer ver? Cara, tudo certo Tirando a falta de dinheiro A vontade de me matar E a tendência de roubar os bancos Tá tudo certo comigo É, né, é isso aí Eu tenho uma vocação pra ir pra cadeia Que é grande O Bode sempre, sempre humorado É, não, eu sou o mal humorado Mais bem humorado que você pode conhecer E o seguinte, cara O assunto vai ser, sabe o que? Fibra ótica Sabe por quê? Porque tem perda de sinal Essa merda Analisa comigo Enquanto tu contrata lá O serviço de uma empresa E aí ele vem lá com aquele papo É, o 2.4 GHz Vai funcionar muito longe Da sua base de modem O 5.0 GHz Esse vai funcionar bem próximo Porém o sinal será muito mais eficiente Aí tu fica naquela Fim cá Por que que você disponibiliza Ainda 2.4 GHz Ainda E por que que você disponibiliza Um 5.0 GHz Sendo que tem perda de sinal Aí detalhe Eu tô aqui numa casa hoje De seus 98 metros quadrados Quando eu vou pra sacada Aproximadamente 18.5 metros quadrados Metros de distância Na verdade, não quadrados Porque Sim, a minha sala tem 33 metros quadrados E dane-se você que tem um apartamento De 45 metros quadrados E tem 5 peças Ah! Olha, ele riu ironicamente Porque ele, né Ele... Ele tá no meio dessa... Ele mora num kitnet Isso, é, ele mora no... Enfim, ele mora no Barril do Chaves, né Mas tu sabe que o Barril do Chaves Sabia que quando tu entrar no Barril do Chaves Lá dentro Debaixo da terra É um bunker Lá dentro tem uma casa De 150 metros quadrados Ele tem um... Até... Até sauna ele tem lá Sabia disso aí? Não, não sabia Aliás, esse episódio Nunca foi apresentado É? Sério? Sério? Tu nunca viu essas hipefanias, hein? Bom, a gente pode ter um papo mesclado Um papo nárdia Um papo psicodélico Mas assim Nunca minta para as pessoas Sim, sim Não, mas eu não minto, cara Tu nunca viu essa mística aí A respeito disso? Cara, é que nem o gato satanás da Clotilde Tá ligado? Ah, esse sim Tá, isso tu viu, né Tá, mas tu sabe que é uma mística, né O... Dr. Chaves Que coisa linda, né Dr. Chaves, né Dr. Key Ah Ah Lá vem o Key Key Ah E canta em inglês Aham Quero ver cantar inglês agora essa merda Não Enfim É... Campanha contra o tabagismo, tá Parem, por favor, agora Seguinte É... Isso aqui tá me lembrando o Igor Guimarães Não sei se tu percebeu Fala nisso, cara Oi Tu lembra aquelas propagandas de cigarro? Aham, claro Malboro, Viva a Liberdade e tal Sim John Player Special, aham Não, isso eu não lembro Não, não lembra? Não Nossa, quantos anos tu tinha? Dois? Dez, doze Doze Oi? Hã? Hã? Não Sim Não, John Player... Olha a bagana John Player Special, cara, patrocinou o Ayrton, cara Lembra, né? Hã... Oito e cinco Lótus Oito e seis Lótus Que aliás, né, patrocinava muito as equipes de Fórmula 1 Claro Será que existe ainda a marca? Eu não sei Será por dentro? Não De certo, respeito Não, não vi mais Tu fuma? Não fumo Tu é contra o tabagismo, não as drogas Eu sou a favor da saúde Ah, tu é a favor da saúde Não, eu quero que as pessoas fumem Por quê? Porque daí acaba as pessoas no mundo Mas aí não vai ter ouvinte, tipo, bem mesclado? Não, cara Mas é que assim, ó Pensa comigo agora Entendi a conotação Rolou até uma piscadinha agora do tipo Cara, a gente precisa de gente A gente precisa de gente A gente precisa de gente Nesse momento a gente deve ter em torno de dez seguidores Hum... Agora tu imagina A gente trabalha com a nossa moeda aqui brazuca, né? O real Você imagina oito, quase nove bilhões de pessoas Cada uma dando cinquenta centavos Quanto isso ia gerar de receita pra nós? Já calculou? Não, meu A minha matemática é péssima Sério, cara? Sério? Sério que tu não pensou? Quatro bi pros dois Dois bi pra cada um Dois bi Dois bilhões de reais Um bilhão pra cada um? Não Dois bi pra cada um Dois bilhões pra cada um Não, não, não Não precisa, né? Mas nós vamos deixar o pix no comentário Não tem problema Quem quiser manda, né? Pode ser O bem mesclado muito em breve vai ter um pix, né? Vamos fazer? Vamos meter? Vamos! Olha só Se você quiser me ajudar Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Faz um depósito Faz um depósito PIX 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 também eu aceito Ah! Tá, vai, não Mas eu queria falar o que a respeito do pix Que daí eu faço um depósito Eu te cortei o raciocínio pra falar do pix 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 Peço TIF 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 Interessante aqui do rock Mas não é só do TIF 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 Essa aí não É um rock Tu já foi a algum show deles? Não, nunca fui Mas imagina a marofa Eu preferi no do Team Maia Eu já fui, cara É muito bom o show do Comunidade Ninjitsu Não tem cheiro de merda Não, não tem cheiro de merda Não, cara, muito bom Os caras tomam cerveja e gospe assim entre os dentes Sério? Aham, aham É massa Borboleta voando É massa, rockzão pegando E o Vitor Léo também toca daí Borboletas Não, não Borboletas no jardim Não? Não Tá, e daí segue Tá, e daí tu tá falando de pix Tá falando de grana Cara, a gente vai e volta nos papos É muito quinta série, né? É muito quinta série, né? É Quinta série Acho que bem mesclado foi a melhor coisa que a gente fez na vida Não sei, porque tem controvérsias Sempre tem gente que acha que tem conotações de drogues De drogues Não? Bem mesclado? Claro, mesclado O que tu acha? Mesclado? O que que vem no mesclado? Ah cara, eu nunca usei droga Por isso eu não imagino Não, cara Tu já usou droga Posso te provar que tu já usou droga? Quando a gente se beijou? Não Quando tu casou Quando tu casou tu usou droga Quê? Como assim, cara? Não, tô brincando, tô brincando Não, aqui nós estamos ingerindo droga Velho, tu tem noção que a minha mulher vai acabar ouvindo isso? Tá, mas ela que se dane Isso aqui é um outro universo, cara De melhor amigo tu vai pro inimigo Não, mas ela que vai se catar Porque eu tô falando de boa Tu acredita que o nosso negócio, o podcast pode acabar? O que vai acabar? O que vai acabar? Não, a gente vai tentar até o fim, né? Tu disse que o caseiro Não Deleta isso Não, não, não deleto Não deleto E aí, detalhe Tu tá ingerindo droga agora Sabe por quê? A galera vem com esse papo aí Ai, porque tabaco orgânico Que você entendeu o que que eu tô falando Tabaco orgânico Peraí Tabaco orgânico faz mal Não, não faz mal Quer dizer, não tô aqui pra defender o tabaco orgânico É que detalhe Esse troço que tu compra no boteco Esse tragoleu que tu toma É droga Só que é lícita Aí agora vamos lá Paga imposto Lado científico da história Listo O que que é listo? Procura aí agora no The Google The Google Ali tu vai clicar E aí tu vai entender que listo É tudo que é permitido perante a lei Ou seja Existe uma Uma coisa chamada Constituição Federal Onde lá é permitido que bebidas alcoólicas Sejam medidas para maiores de 18 anos Ok? Ok Ok, entendeu, né? Tá, então Isso é uma droga Só que ela é lícita Assim como quando tu compra um remédio na farmácia São drogas lícitas O que que é droga lícita? Tudo que Perante a A Constituição Federal Não pode ser utilizado Como entorpecentes Como enteógenos Alucinógenos Enteógenos tem uma ressalva A ayahuasca Que a gente já citou aí Mas não vem ao caso agora comentar a respeito, né? É Então, pensou em alguma coisa agora? Pensei Pensei que a gente vem descendo ladeira abaixo, cara Não, não, acho que não Uma coisa que eu tava lembrando esses dias Quer dizer, hoje na verdade, né? Antes de tu chegar Eu tava pensando Rick and Morty É um pouco a gente Um pouco Uns 15% Uns outros 45% que nos compõem Lembra do Pink Cérebro? Lembro O Pink Os ratinhos no laboratório Os ratinhos no laboratório O Cérebro e o Pink Lembra desse desenho? Bom, né? Lembro, legal Gostava Remete um pouco a gente Eu sou o rato magro e o gordo Isso Sim E eu sou o cara que pensa em dominar o mundo O tempo inteiro Verdade E eu sou o... O cérebro O trouxa, né? Não, não é o trouxa Eu sempre sou o trouxa na história Não, cara, mas é que... Não, mas o legal é que isso se encaixa É... Faz um... Sabe o que é o detalhe? Todos esses caras que a gente cita são os nossos alter-egos Já estudou psicologia? Eu quando fiz o curso de inglês Tradutor e intérprete Eu só não vou dizer escola Fala alguma coisa em inglês aqui Ah... I don't give a fucking shit Bah, quem entende inglês agora sabe que eu mandei a galera tomar legal, bonito, né? Por que que tu falou isso, cara? Porque eu não... Foi a primeira coisa que me... A primeira coisa que tu aprende a falar são palavrões Nossa I don't give a fucking shit É... Oh, come on, it's back to my fire E esse eu peguei no filme pornô Yes, thank you, everyone Hammer, but... Oh, yeah Come on, baby Uh-huh Like my fire Come on, baby Que baita bosta Mas, ahm... Eu não estava falando sobre devaneios em inglês Ah, tá, eu fiz o curso de tradutor e intérprete A escola eu não vou citar É aqui no Vale do Silo, região ao qual nós pertencemos, né? E... Daí as primeiras coisas que a gente aprende a falar São... Tá me dando uma afta na língua agora Na parte direita Sim, tu não para de falar Tô com dificuldade em falar agora Tô com dificuldade de mobilidade lingual Eu fico pensando as pessoas que estão nos ouvindo Uh-huh Caramba Uh-huh Eles provavelmente vão ter... Sim Algo Sim Um tumor Câncer Sim Algo do cérebro Que coisa terrível, né? Bárbara Agora a gente baixou o astral assim de uma maneira Ah, cheguei a me engolir aqui, ó Parece que nós vamos ver as pessoas agora no... Lá no cemitério municipal Opa, falei a cidade Vou ter que cortar depois no pi Tá? Eu vou servir um tragolel Vai falando aí, vai dissertando Nós estava falando de Rick and Morty Nós estava falando de Pink Cérebro Nós estava falando de Alter Ego Ah! Lembrei do que eu tenho que falar Mas eu vou deixar de falar agora Eu fiz uns gatilhos O que? Ah, é o seguinte Já estudou Psicologia No Tradutor Intérprete eu tive uma cadeira de Psicologia O que que nós aprendemos lá? Existe o Id, o Ego e o Alter Ego O Alter Ego É o cara que ele é o... É o teu eu nojento É o teu eu aquele que, sabe Que toca fogo no mundinho Pra não falar outra coisa O Ego É o cara que controla o Alter Ego e o Id E o Id É o teu lado completamente abestalhado É o que nós somos aqui Nós somos o Id Com muito pouco controle do Ego Ou seja O Bold é o Alter E eu sou o... O Tweed É Quase isso E quem é que... Ele é 100% o Alter O Alter Ego Quase Mas é que eu não sou nojento Tu me acha nojento? Não, só 100% Só 100% Tá, então eu sou o Ego Quer dizer, não Eu sou o Alter Ego então Eu sou nojento Pode falar a verdade Não minta pra galera Assim, bêbado? Não Bate pronto? Não, de bate pronto Não, nem um pouco Sou bêbado não Mas as vezes nojento De fazer escatologia assim né Escatologia tu sabe o que que é né O que que é Acabei de servir Explica pro povo Ah, antes a gente ficou no episódio Sei lá qual o anterior aí A gente ficou falando bastante sobre coisas marrons que saem do corpo Pelo órgão escretor Bah Coisa linda Coisa Tubarão marrom? Isso, tubarão marrom Olha... Tu ouviu? Tu ouviu agora? Isso é um arroto na fala É um mini arroto Aquele que sai e sai a glote Tu sabe cantor gutural? Tu já ouviu shows de metal? Tu lembra o dia que eu fui no show do Cannibal Corpse? Lá na Opinião? Sim, eu vi O que? 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 Cara, eu sei a letra Para quem gosta de Sandy Junior, desculpe aí Só que é claro né Que daí agora eu fui tentar fazer o lance né Como eu não tenho aptidão vocal para fazer o lance do Chris Barnes Aliás, Chris Barnes era o cantor nos anos 90 Depois foi substituído pelo George Fischer É muita cultura inútil né Nos anos 90 até aí Eu tô o tempo inteiro fungando E aí é o seguinte Daí eu tenho que falar a respeito do Cannibal Corpse Que é uma banda que eu gosto Mas só de duas músicas e do álbum do Toby Off de Multilater E é isso aí cara, acho que eu parei por aí né Vamos lá Eu dou um cansaço né É, eu não entendi nada Eu tô cansado Tô pronto para ir embora Tá, é isso aí Firmamos então? Firmamos Firmamos? Acabou? Ok Eu tô com dor na língua já lá direito Calada Tá, senta aí Eu lembro disso aí Fui, Chico Anísio É? Claro Ah, coisa linda Aliás cara, o cara é bom né O cara pica 200 personagens Nenhum se parecia com o outro né Não Tá aí hein, o que mais tem para me falar? Tá na hora de ir embora Olha a faca Olha a faca Olha a faca Olha a risca faca Que eu te conheci Dançando Eu gosto de vibrar Vibrar Lá da nema lê E aí pessoal Entendendo a nossa importância dentro do cenário do YouTube Onde a gente tem que também passar instrução para as pessoas né Eu falei de uma forma muito simplificada durante o episódio Sobre id, ego e super ego E acho que a gente até usou o termo alter ego Mas vamos lá O que é id? Id é um componente nato dos indivíduos Ou seja, as pessoas nascem com ele Consiste de desejos Vontades e pulsões primitivas Formado principalmente pelos instintos e desejos orgânicos pelo prazer A partir do id Desenvolve-se outras funções Partes que compõem uma personalidade humana Como ego e super ego Aí vamos a definição do que é ego Ego surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade Adequando seus instintos primitivos com o id né Aliás, a partir dele Com o ambiente em que vive É também chamado de princípio da realidade É o mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique Ele procura regular impulsos do id Ao mesmo tempo que tenta satisfazê-los de modo menos imediatista e mais realista Graças ao ego, a pessoa consegue manter a sanidade da sua personalidade O ego começa a se desenvolver já nos primeiros anos de vida do indivíduo Aqui é muito bom os pais aí prestarem atenção no que vai definir a personalidade do seu filho Ou seja, às vezes é bom dizer não tá pessoal Uma dica minha aí pelo que eu vejo da criação atual E o que é o super ego? Que alguns também chamam de alter ego Mas aí como eu não sou da psicologia Sou de outro ramo das humanas Então fica a critério aí dos psicólogos colocarem seus comentários O super ego se desenvolve a partir do ego E consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais do indivíduo O super ego atua como um conselheiro para o ego Isto porque o alerta sobre o que é ou não moralidade aceito Moralmente aceito Segundo os princípios que já foram absorvidos pela pessoa ao longo de sua vida De acordo com Freud O super ego começa a se desenvolver a partir do quinto ano de vida É quando o contato com a sociedade começa a se intensificar Aí tem um parênteses aqui Através da escola, por exemplo Que é um dos ambientes sociais onde o seu filho, sua filha Que depois vai ser um adulto feliz ou infeliz Ou com problemas ou não Vai se desenvolver Isto tudo vai depender do alicerce que os pais dão O suporte A partir dos 5 anos de idade as relações sociais passam A ser melhor interpretadas pelos seres humanos É isto prezados O canal bem mesclado ele tem o intuito não só de entreter as pessoas E trazer conversas ali que vão muito pro lado do id Onde a gente dá uma viajada e fala bobagem E usa as relações mais primitivas Então às vezes vai parecer politicamente incorreto Algumas coisas que nós falamos ali Porém são personagens brincando sobre suas vidas Geralmente utilizamos ali relações nossas Vivências nossas E com isso a gente brinca Como se estivesse num mundo fantasioso Mas por isso que agora vem ressaltar aqui o texto Porque claro o que foi dito no episódio É meramente uma brincadeira Deus, ele mentiu pra caralho Mas é isso aí Gente boa Pena que não presta E aí cara Que que era o assunto que a gente tava debatendo A gente saiu hoje de manhã cedo A gente fez umas indiadas aí Pra quem é gaúcho sabe o que a gente tá falando E aí no rolê Na hora de voltar pra cá E começar aqui a fazer o nosso pod A gente falou de umas coisas a respeito de que? Infraestrutura aí Asfalto Asfalto Coisa linda É, não tem como não falar disso né Quem tem carro, bicicleta, monareta Carro Cara Nem carrinho de mão Hoje em dia tu tem conforto né cara Exato Né, vai dizer Fica quicando aquela porra toda pulando do carrinho Não tem como Mas o... A infraestrutura da nossa cidade E de todos os lugares A região sul ainda tem uma certa qualidade né Em algumas coisas Há controvérsas Há controvérsas Santa Catarina tá melhor Tá melhor já né E foi muito ruim né Foi, mas é A questão do asfalto né Das estradas lá Não sei se é governo ou o que Mas acredito que agora deram uma administrada melhor ali Pelo menos asfalto decente É Deu um salto grande né Nós aqui tá bem feita É, a gente ficou pra trás E realmente Eu tenho um carrinho Eu chamo de feijão É o Peugeot Peugeozinho 206 Incomoda Eu não recomendo pra ninguém É uma bosta cara Não, na boa Tu começa a andar naquela ali Tu tá em quinta Quarenta por hora Depois já tá esgaçando né Coisa linda É E é pra Pra ajudar então E autonomia Quantos Km por litro Ah, é como se fosse uma S10 Né Parece que eu tô andando de De Duster Mas é um Peugeot Coisa braga É ruim, é ruim o negócio Tá, mas nós tá falando da Na vinda É, parece que tá em Marte né Terrível Terrível mesmo as estradas aqui Em qualquer lugar Você pode dar o seu likezinho aí Deixar seu comentário Pra dizer como é que é na sua cidade É terrível É terrível A prefeitura não trabalha direito Quando tem que trabalhar Fazem uma manutenção muito ruim Então a gente veio debatendo essas coisas Eu tenho certeza que você concorda também Tá péssimo o trabalho Vocês podem ver que o nosso presadíssimo Parece um paulista falando você né Mas é isso aí, coisa linda Aí, o que a gente tá falando Na vinda pra cá Do lance da pasta base Aí quem é da construção civil Quem manja um pouquinho E sabe de norma do negócio E vai ver que tem lá Uma recomendação de Basalto 40cm E em cima pra veículos médios Ou seja Carrinho que nem o do nosso presado Que nem o meu Que nem da grande maioria Né, não é pra caminhão Em cima disso Tem que ter 20cm de asfalto Os caras vão lá e fazer a casquinha de ovo Aí tu tá passando Pra lá e pra cá Pega aqui a nossa A rua principal Não vamos citar o lugar mas Tá uma vergonha né Tá terrível Tá difícil cara Tá difícil Pro cara que paga imposto Que precisa usar as estradas O tempo todo Pra trabalho É, tu vai deixando Um bom dinheiro aí Por ano aí Na manutenção do carro Pois é, isso aí Mas agora a gente tem Um convidado especial Que tá chegando aí Tá vindo Tá abrindo a porta Pode entrar Pode entrar A gente quer apresentar aqui O nosso advogado né Ele que representa a gente Na questão jurídica Só um pouquinho Salvatore Ele tá muito perto aqui do microfone Só um pouquinho É, o Salvatore é o nosso caxiense Estilo italiano né Como um bom caxiense Daí ele tá aqui pra representar E poder tirar as dúvidas aí E aí gurizada É um milagre que eu tô aqui né Eu vim agora de Caxias ali Vim arrastando uns três fatos assim Doze garrafão de vinho E aí Já tá vindo debochando aqui na minha cara O Alexei Vou ter que contar Ninguém mais tem respeito por porra nenhuma né Mas daí assim ó Gurizada É, eu sou advogado de Salvatore Eu vim ali da Gringolândia Ali Caxias Onde o pessoal toma vinho Bebe cachaça Come polenta Fuzileu E também Salamito 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 É, isso também Mas tu sabe que tu sabe que tu sabe que tu dá câncer né Na buchada Quando vê da câncer no reto também Estraga toda tua vida ali Toda tua tubulação interna vai pro saco Já teve algum caso assim De alguma pessoa que comeu esse tipo de coisa e quis processar Na família ali A maioria já tá morrendo de câncer já faz tempo É um milagre que eu tô aqui ainda Tô com 48 né E aí eu gosto de pitar que é uma loucura Vivo com Carlton Marlboro aqui né Tem um bolso aqui ó Esse bolso aqui assim ó Dá barulhinho E aí eu coloco ali as carteiras Eu pito junto O isqueiro O meu isqueiro do zip Pra quem é manjarino de isqueiro De tragolel Bah! Vai se identificar Pensa uma beleza né Pensa uma beleza Tu viu que eu falo desse jeito sim O tempo inteiro parece o patolino Então Salvatore A gente tem algumas perguntas aí Daqui a pouco eu queria saber Como é que o senhor pode ajudar o pessoal né É eu vim pra contribuir né Eu vim pra contribuir Mas assim Na verdade Eu queria falar mesmo As coisinhas que eu trouxe aí Pá! Como assim? O senhor é advogado? Explica melhor pro pessoal aí que tá ouvindo É que eu não quero saber explicar nada Pra gurizada Deixa isso ficar tudo no ar Deixa no ar o negócio É que eu trouxe uns negocinho ali na Eu tenho ali no porta-mala né É que é o seguinte Eu vou falar pra você agora Vou explanar Vou abrir meu coração de advogado Tem o advogado Paloma lá pra cima E aqui tem o Salvatore Pra salvar a vida de vocês Ah! Sacou o drogadinho? Ah! Brinca Deus! Propaganda é a alma do negócio né Brinca naje Brinca naje Aí assim ó Eu faço um negocinho B Clandestino assim Vou me ferrar com a OAB agora Desse negócio Mas é assim ó Eu sou advogado Eu tenho minha credencial Aí eu fiz um MEI pra minha mulher Aí é vinho bem tranquilo Caxias Bem tranquilo Vocês mesmo que fazem ou só revendem? Ah! Mas amigo eu tenho lá um Como é que é o nome do negócio? Um geral Parreal Eu ia dizer pomar Mas aí pomar tem fruta Tem bergamota Se bem que dá pra fazer um vinho de bergamota também A gente se lasca tudo e faz tudo junto uma vez E aí assim eu piso lá nas uvas Com os dedão com freieira Não tô nem aí E as unhas pra cortar Ah não mas é isso que dá o sabor Aí vem o pessoal dizer Ah que eu tenho que envelhecer na barrica de carvalho Deixar 2, 3 anos Isso! Tudo frescura 2 meses de fermentação Com minhas unhas ali tudo caronchadas Ali que fica o troço bem lascado Bem bom Tragoleira, gringolândia, rolando lomba abaixo ali Porque Caxias gosta também de ter uma lomba da loucura né Os vinhedos tem que ser nas alturas E aí tem que ter a temperatura ideal É isso que faz o negócio da senha É isso! Aí tem que ter a temperatura Daí tu vai e joga o negócio naquela carcaça lá E pisa em cima e dale, dale E mete com os talos junto do negócio E na hora de cortar faz o corte em diagonal Esse é o segredo Mas voltando a profissão E a uva também A profissão é rentável É o seguinte É muita concorrência É muita gente filha da mãe Pra não falar outra coisa E daí Do direito Sim, no meu setor Não, não, não No meu setor É que eu sou advogado Sim Direito imobiliário e plano diretor é comigo Eu resolvo mesmo Sou lascado Só que daí eu tenho um plano B Que daí eu vou botar a minha mulher pra vender os vinhos Mas daí quem entrega né O distribuidor sou eu Porque eu tenho o meu corola né O vovorola aquele Sabe o carro Na cor champanhe Clássico Cor champanhe é Vender pra véio isso aí Só que eu não sou tão véio Eu tô só com 45 na paleta E eu tô trijuviado Eu puxo um ferrinho De perto parece um pouquinho mais acabadinho né Salvatore Tu acha mesmo que eu tô acabadinho? Um pouquinho Deve ser por Cuidado com a uva e tal Fica muito tempo no sol talvez Mas quantos anos tu acha que eu tenho? Parece uns 65 Nossa, mas tô fudido mesmo Tô bem lascado agora Ah, vou falar com o Bolo ali depois Pra te tirar do negócio aqui Ah, esculachando os convidados Se bem que eu nem sou convidado Eu vim de penetro e liguei pra ele no caminho Bolo, posso dar uma chegada ali? Eu sei que tu tá fazendo essa bagaça aí Eu quero ver como é que é esse troço de perto E aí vim Só que daí eu trouxe umas 12 Uns 12 garrafão ali Já vou passar lá em Porto depois Já vou largar uns Uma meia dúzia Depois eu vou subir de novo pra Caxias Largar ali na Na quebrada ali do Petrópolis Não, Petrópolis Então quando... Gira as entregas Quando o doutor desce de Caxias É porque já tem coisa pronta pra entrega Ah não, eu tô sempre Quando eu venho pra essas bandas Eu tô sempre togaceiro E aí, bah, pior que eu não te falei né Na vinda aqui eu tava com 13 né E aí... E sempre quando eu carrego 13 Dá uma desgraça Tem que ser número par E quando é ímpar não pode ser o 13 Senão dá merda Dá meleca E aí eu vi Um garrafão bateu no outro ali Se pegaram de bico E aí estourou Bah! Parece que alguém vomitou Dentro do meu vovorol Que coisa terrível Bah! Não dá pra querer Então pessoal Esse aí é o nosso advogado Salvatore É só isso aí É... Por enquanto é só isso, tá? Então vou lá Obrigado, obrigado Salvatore É um milagre Deixa um vizinho pra mim ali O título ali Vou deixar os dois ali Um é um tal do Kip Kuga E o outro é um tal do... Ah, vou deixar um suave pra vocês Essas mãos que ele tá agora Pode ser É isso aí Feito, abraço Então pessoal Esse é o Salvatore O nosso advogado O Salvatore não sabe E outra né Ensina bem pra caralho Ele é professor E ainda vende vinho É... Advogado, professor Pra fazer... Na verdade pra ele fazer um merchan Ele usa a escola de vitrine Sempre, né? Os cursos técnicos... Eu só não sei como é que ele consegue carregar Tanto garrafão de vinho em um corola Cara, o vovorola? Um, meu... Mas cabe uns três presuntos ali dentro Tem espaço, né? Antes tu matar uns caras aí na rua E largar ali dentro Tranquilo, cara É verdade, o porta-malas é... Não, dá pra fazer um celso É... É... Pra vocês entenderem O Salvatore Foi meu professor durante três anos na escola técnica Mas até hoje Quatro anos depois Eu ainda tenho contato, cara O cara ensina bem E é uma piada, cara É um salto Ele vai participar bastante aí Volta e meia quando ele der uma louca Ele tá descendo de cachês Ele vai dar uma pitada aí E vai chegar, né? O Salvatore Gente boa Vai estar sempre com a gente Se você tem alguma dúvida Alguma coisa Deixe seu comentário aí Boa! Ele pode ajudar bastante Boa! Bem lembrado, cara Deixa o comentário E faça sua pergunta pra... Ah, advogado, né? Ele manja mais do que a gente de lei Ele vai dar sempre aquela resposta Pra contribuir com todo mundo aí Acho que é isso, né, cara? É isso aí Só pra lembrar O Salvatore é gente como a gente Ele tem a credencial Mas ele é um cara muito humilde Acho que é isso, né? É isso aí Um abraço Cara, olha Se melhorar, vira festinha E já tá... Não precisa nem dizer, né? A gente já tá num bafo Que que parece uma chapa de aça, né? Quentinho, né? Coração quentinho É... Só estregando as peitolas Cara, eu não sei A gente começa a beber Começa a dar um brilho Dá um brilho, né? A vida fica com mais cor A alma parece que ganha um pouco... A alma tá dentro Mas começa a aumentar a aura, né? Parece Vai dizer que não Que coisa linda, né? Boldy, tu é um ser interessante Interessante Dark, né? Não, tu tem uma... Um bico de... Uma consciência Filosófica Científica Espiritual A gente tenta Acabei de dar um gole aqui no trago Pode ser que um dia Esse canal Gere... Não fique flopado que nem tá agora, né? É... E com certeza o pessoal vai reconhecer Que esse cara é um belo comunicador Tu sabe que o bafo do trago Ele é melhor do que o do café, né? Não O bafo do trago É melhor que o bafo, né? Do estômago Aquele de fome, né? Não, aquele que parece que morreu um hamster Um gambá dentro do cara, né? Deixa eu dividir um pouquinho Vou dividir um pouquinho com vocês, ó Toma um golezinho Olha, sai que coisa linda, ó Ah, num copinho de carnaúba E quando faz o barulhinho É quando a puxadinha que eu não fiz, tá? Ele fez Aí que fica bonito, né? Mas, cara A gente tava falando mesmo do quê? Lembra? Tu foi olhar o quê? Ah, pessoal Dá pra sair... Dá pra sair, não Saiu, né? Saiu Estreia somente no Brasil Top Gun Tom Cruise Maverick Credo Pra quem gosta Pra quem viu o primeiro Top Gun lá dos anos... O que que é? Acho que 80, 90? Cara, ali o Top Gun Ele foi Asas Indomáveis, né? Isso aí Ou Asis Indomáveis É, acho que é por aí Asis Indomáveis Isso aí saiu o cara ali 87, 86, 88, por aí, né? Quase a época que eu nasci, velho É É ali, finaleiro dos anos 80 Então, eu tive o prazer de ver e a crítica até disse que é um filme muito masculino, masculinizado Pelo amor de Deus Ou seja, os caras estão reclamando de homens héteros terem testosterona Eu não vejo problema nenhum nisso Não, problema em nenhum lado, pra nenhum lado Agora, a crítica não bate? Os caras são do exército americano, né? Da aeronáutica Que precisam ter... Punch na vida Culhão Né? Pra voar aquele negócio a 2 mil km por hora E no meio da guerra, botando suas vidas em jogo e tal Mas não é isso que a gente veio falar A gente veio falar que é um belíssimo filme Realmente é um filme de qualidade Que puxou muita coisa O Maverick, ele manteve a personalidade dele e tal Meio debochado É um cara que gosta de viver o... Cara, o Tom Cruise é um bom ator? É, é um bom ator Sério? Sério É um cara que... Que tu consegue ver a qualidade dele realmente na atuação Tá, vejam bem Quando eu falo aí da questão de bom ator Não tô pagando pau pro Tom Cruise o CPF, tá? Eu tô falando do cara artista O cara que entrega o filme pra gente assistir Porque senão vem aqueles defensor lá dele Aliás, vem a galera que é contra, né? Por causa da cientologia e caramba 4 É o seguinte Quando o cara fala aqui de trabalho É que nem o Senna Quando a gente fala do Senna A gente gosta do cara da pista O cara que ergue a bandeira Ele nos bastidores a gente não sabe como é que é Fica pra nós que é a fanbase do cara Que a gente curte ele pra caramba Mas não dá pra ficar o tempo inteiro também idolatrando todo mundo Que, né? Não, a gente tá avaliando o trabalho, né? Isso Assim como o Senna esportista O Tom Cruise atuando, né? Não, é que tu sabe, né? Sempre tem a galera do hate A galera que detesta Porque daí tu tá falando Ai, tá um apoiando o cara Pô, brincadeira, né? Tá falando do trabalho Até porque você também que reclama de alguém Também tem seus defeitos Isso aí, cara Bem lembrado, cara Aperta a minha mão Não, olha Coisa linda Vocês tinham que ver a cena agora Apertando a mão do cara Vamos abraçar? Coisa linda, cara Não, olha E eu senti o cheiro do teu perfume agora Me deu um estalo, assim, de... Avanço? É, o avanço Esse é o dos guris Esse aqui é pra pegar gente Coisa linda Cara, mas aí é o seguinte Agora vamos falar Já que tu foi olhar o Maverick Agora, versão 2022 Lindo Filmaço Eu recomendo Lindo filme Céu azul de brigadeiro Cara, maravilhoso o filme Eu fiquei várias vezes embargado Que vontade de chorar Não sei, um sentimento Cara, uma loucura Porque voltou lá atrás E dentro do filme Tem muita coisa louca que acontece Que é realmente emocionante Tá, então vamos fazer o seguinte Agora nós vamos falar de outros assuntos E no final Quem sabe tu dá uns spoilers Daí a gente avisa Na tela vai ter o cara aí Que vai meter o cara da produção Vai meter pra tu contar Dá uns spoilers do filme Será? Claro, cara, tem gente que gosta Que sabe, né? Highlight é isso aí Eu fico pensando aqui em alguém Daqui a pouco quer ver o filme Não, mas cara Daí a gente bota o aviso Que assim, dali pra frente Tem spoiler Que tu acha? E aí eu coloco Alguém da produção Coloca na tela Que vai ter spoiler E tu conta as partes do filme Highlights? Tudo bem, Boldy Tu sabe que a gente é amigo Há alguns anos, né? Sim, claro Mas eu percebi que tu Daqui a pouco não notou Algumas características que eu tenho, né? Hum Que eu tenho um defeito, né? Hum Memória dos 15 segundos Ah, é? Tu é a Dory? Tipo isso, cara Já esqueceu o filme Achou do caralho e esqueceu o filme Do que a gente tava falando? Meu Deus Olha, eu cheguei a dar uma porrada No microfone aqui agora Vocês me perdoem Tu não quer contar o filme, então? E tu não lembra? Já perdeu? Não, vamos ver Eu vou forçar minha mente aqui Nossa senhora Não, é melhores momentos que tu lembra Tá, mas é o seguinte O que a gente ia falar mesmo? A gente ia falar dos filmes dos anos 80 É, vamos falar, né cara? Já que a gente puxou o Maverick aqui Tá, agora vamos pra lista Pra depois a gente ir puxando um por um Braddock, Comando Delta 1 e 2 Que loucura, né? Exterminador do Futuro Que aqui ganhou uma outra versão Que é Exterminador do Teufur Coisa linda Rambo Rambaz Rambo 1 é dramático Rambo 2 e 3 é o cara sozinho Era guerra, né? Entre o Stallone e do Rock O Rock Filmes com história, né cara? O que mais tinha do Rock? O Cobra? O que mais tinha dele? O Rambo O Juiz? Aquele? O Juiz, né? É Que ele apareceu peladão lá Cheio do caralho Não vê essa cena Tu comentou esses dias Até disse que ele, né? Ah, não, tem uma foto dele Que se tu pesquisa o garanhão italiano Silvestre Stallone Aparece ele no filme O Juiz Num cheipão, cara Todo trincado Ele parecia a estátua de Michelangelo Lá E uma, olha O bicho tem um Uma terceira perna assim Legal Não, e o que chama atenção Hoje em dia Muita... Qualquer um Ah, chegou a cortar aqui O meu raciocínio Hoje em dia Qualquer um faz academia, né cara? A tia do cafezinho Sai do seu trabalho E vai fazer academia Jumpe Pá Puxa, faz perna, né? Claro Mas antigamente Anos 80 Não é a galera Todo mundo que fazia Então Cara Você tem que Tem que tirar o chapéu mesmo Realmente pros caras Que se cuidavam E tinham o corpo Esbelto É isso aí Sim É isso aí Agora Temos que puxar o assunto Que ele é bacana, né? Qual é que é o bacana? De falar O comando Delta Braddock Exterminador do futuro Ah, Exterminador do futuro, hein? James Cameron Mesmo cara que fez Avatar Mesmo cara que fez Titanic Nossa, Dancing Days é novela, cara Meu Deus Ele dá umas fumadas assim Às vezes que eu não consigo entender Mas de que eu não é? Dancing Days? Ah, perguntou pro cara errado Só sei que o Eddie Johnson participou O Eddie Johnson era... Ele era figurante Eu confundi o Dancing Days com aquele filme do John Torvaldo Bárbara, não Como é que é o nome? Os Embalos de Sábado à Noite Quem é esse? Saturday Night... Não sei o que Night Club Night Live Não, Saturday Night Live é outra coisa também Eu acho que eu vi esses tempos no Netflix Se eu não me engano, cara Cara, mas eu... Esses tempos eu olhei Comando Delta Isso deve fazer uns dois anos E assim, ó Isso aqui não dá nada do cara fazer spoiler É um filme de quase... É 35 pra 40 anos já Cara, o que que era Chuck Norris chutando as coisas, velho? O cara vinha com a metraca na água Saía da água e saía atirando Como é que não emperrava arma? Não sei Cara, e aí outra Subia pro terceiro, quarto pavimento de um prédio Pelo tubo do... Do ar-condicionado Não, não, não Não tinha ar-condicionado Não, não tinha Ar-condicionado Mas nem bilionário tinha ar-condicionado Não, e outra, né, cara O cara era ele de um exército de um homem só Não, sempre Contra 500 homens, né Cara, anos 80 era testosterona na TV e sangue escorrendo Era uma loucura E tu via o mesmo personagem morrer 6, 7 vezes, né Não, eles tomavam um tundão Aí eu não entendo isso Por que que o herói dos filmes Ele tinha que tomar um pau, um pau Mas tomava uma tunda de laço Aí no final Eu acho que eles deixavam os caras bater Eles eram resistentes Aí o cara cansava Aí depois eles com dois, três socos Uma voadeira nos peitos Matavam o cara daí Que loucura, né? Mas sabe o que mais me enche? Que loucura Me chama atenção, cara, nesses filmes de ação, de tiro e guerra Tiro e bomba? Que o cara, né, o mocinho da história Ele dá um tiro e mata 3, 4, né, cara? Com uma bala só, né? Com uma bala Agora, o inimigo dele, ninguém acerta, né? O cara sai correndo pela ponte, por onde for Não, nos anos 80 os cara eram ruim de mira Os inimigos eram ruim de mira Daí tu conseguia matar sozinho, né? Sim, basta um soldado contra 300 Mas comando delta, cara, sabe a calha? Era pra gente falar bem dos filmes, né? É, era... Não, mas é que na verdade a gente tava falando Isso aqui é a coisa cômica, né? É engraçado É, uma característica muito forte Cara, o Braddock no comando delta Que daí é assim, era comando delta Mas ninguém lembra que é comando delta A galera lembra do Braddock Um cara ruivão Aquele barbão Aquele cheiro de testosterona exalando Cheiro de suor Que, aliás, até hoje tem meme, né? Tem Por causa do Chuck Norris É que assim, ó No universo normal Chuck Norris normal não, né? Fora da nossa bolha, né? Pra nós O nosso Chuck Norris é o Tunei, né? Ah, Tunei Tunei, não, é incrível, né? É, o Tunei tá acima do Chuck Do... Vandame Vandame, cara Vandame, Vandame Street Fighter, bosta de filme Aquele, o dragão branco também Bah Lembra esse treinamento? Claro, chutando árvore e bananeira É, não lembrava o que era o pé do negócio Nossa, cara Como é que não quebrou a perna, né? Sei lá, né, cara Mas no comando delta, pra lembrar, pra matar Fazer a amarração final A bananeira era de isopor, eu acho Ah, é claro Tinha esse efeito meio aqui, né? Era do Chaves, era do Chaves Quando deu a bicuda saiu os pozinhos brancos, sabe? Sim Voando Mas o comando delta do Braddock Ele subiu o prédio pelo cano da calha Sabe quando tu junta lá e pra ponta Tu larga um cano pra ele descer e não ficar Que nem uma cascata lá de cima do telhado? A água vir pianinha ali Descer direto no ralo O cara subiu por ali Eu fico pensando Cara, se ele devia pesar uns 80kg Como é que não arrebentou a anilha que prende na parede? Aí o cara subiu Foi pelo telhado Sei lá onde é que ele arrumou um buraco Num sótão, no telhado Sei lá como, no oitão Entrou e saiu Quando ele botou o pé pra dentro Já saiu dando de butinaço na cara dos caras Era queixo pra um lado, nariz pra outro É uma loucura Sobre a calha eu tenho uma explicação com isso Sabe? A explicação é o seguinte As coisas que eram feitas antigamente Eram feitas pra durar mais tempo Olha o que é as geladeiras, os carros Tem carro aí, Fusca de 1960 Que tá aí né cara, rodando ainda Isso é bem verdade É cara, aí é que tá né As coisas da antiga duravam mais né A produção era feita assim Tipo Um terço dos habitantes de hoje Em 50 anos atrás E tu fazia um bagulho pra Pra durar 4 gerações É Pior não é verdade Hoje tu precisa comprar 4 geladeiras Na tua vida Pia de inox cara A minha pia é triste sem vergonha Sem vergonha pra caramba Tu vê aquela cor Parece que jogaram óleo na pista E meteram água em cima Meu Deus É um arco-íris Nada quanto arco-íris Mas é bicho feio Tu compra um negócio Tu sabe assim Cara isso aqui Se esfregar uma palha de aço Não pode falar a marca Se esfregar uma palha de aço Com vontade ali tu arranca O cromo ali Como é que é? O galvano O inox Ou seja Feito pra não durar né É pra não durar Qual é que a gente não falou? Exterminador do Teofuro Quer dizer Exterminador do Futuro Comando Delta Aí o Balboa O Cobra Faltou alguém Dragão Dragão Branco né Karate Kid É Daniela Mas é que isso aí não é testosterona né E é o Miyagi com a técnica dele de Leixar a parede Daniela Pintar a parede Daniela Aí o cara ficava lá que nem um babaca e não entendia qual era a moral né Aí mais além Ah mas eu me amarrava meu Esses filmes de luta era o que eu mais gostava Cara Só que depois que inventaram o tal do UFC Cara eu não consigo assistir um filme mais de luta É ridículo Porque tu vê que o real é meio tosco né O real é meio toscão e brucutu ao mesmo tempo né Não O real é o real né cara É Agora aquela Ó é feio de ver né cara Quanto tempo eu me enganei vendo aqueles filmes Essa que é real Não dragão branco todo mundo sabe né O Van Damme por incentivo do pai dele Ele fez aula de balé e eu não tô falando bobagem Isso é real tá Basta pesquisar Porque ele disse que Para que ele tivesse um controle melhor E uma elasticidade plástica no momento da cena Fazendo balé ele teria esse controle do movimento Então o cara fazia Aquele chute clássico que ele tem né É cara Aquela coisa plástica Onde ele vai tipo assim Ele tá com a perna de apoio em riste Na hora que ele dá a impulsão e vai pro ar Em que? Em que? Em riste Cinematograficamente Fica lindo né É não é plástico Mas é isso aí é cinema Aí depois tu vai ver um UFC E tu vê meu Deus Não cara o chute Ele é rápido Ele é um martelaço O cara tá na ação na pauleira A adrenalina pegando o suor Pegando a galera olhando Tu tem que finalizar logo Então tu não fica de rodeio Tu vai ali tu dá uma benção no cara entendeu Com a sola do pé e pá Na hora E no filme tu leva uma bochada na boca Vai lá Bota o dedo na boca Toma o sangue É Vem a cena do cara xingando a tua mãe Não 60 daqui a pouco vai ser 120 frames por segundo Imagina Aí aquela coisa elástica linda Daí pô no dragão branco tu lembra do balé na hora do Van Damme Falando nisso eu lembrei do Dragon Ball né cara Que ficava 5, 6 desenhos pra uma luta pro soco Ah cara uma gemensão E ele ficava se gemendo-se e não sei o que Vou aumentar meu key Ah por favor vamos falar a real Dragon Ball eu só gostei do primeiro Pô coisa mais chata do segundo pra frente Eu sei que vai ter umas noivas do Dragon Ball com ficar brava comigo Pica Verna do Dragão Ah esse é pica Pena que não tem o final né Faltou amarrar né Mas sabe qual é que é o lance Talvez esse que é o legal mesmo né Ficou na imaginação Ficou na imaginação Pô a gente tá aqui 30 e quase 40 anos depois falando do pico Se perguntando Pô será que é aquela merda de pône que era o bicho desgraçado né Não cara sabe o que que especulam O que que ventilam na internet O que é Vamos lá É o seguinte ó O Vingador era filho do Mestre dos Magos E era revoltado com o pai ausente E aí rolou uma marricha entre os dois Onde um queria ter o poder do outro E aí a outra coisa que se ventila E essa é o burburinho mais forte Tá me olhando agora com uma cara de apreensão Tipo o que que esse cara vai falar Mas vamos lá Deixa no ar Eu não conheço essa história É não eu tô ligado nessa história Aí a outra é que os dois eram dois demônios E o lance deles era o tempo inteiro ficar Vamos dizer assim Um seduzindo para o mal e o outro para o bem Fingindo que de fato os caras iriam ver o mundo normal aqui Voltar pra cá e ficar encarnados Mas todos eles estavam no umbral Ou seja o pré inferno Onde tu faz os estágios ali E onde tudo que tu fez de errado em vida Lá tu passa por mais um teste ainda Vamos dizer assim Meio sideral diabólico Pra depois verificar se tu vai pro céu Ou se tu fica no inferno Se tu vai lá abraçar o capiroto Pra tá rachado Cara, isso logo era pra ser um desenho, né? Não, aí é que tá Aí como eles acharam o final muito pesado E aí faltou verba Pra acabar o projeto Eles deixaram sem o episódio final Olha que loucura E aí assim Existem essas duas especulações Ventiladas, né? Vem de lados Isso é tudo especulado Que existem esses dois finais aí E aí cara, eu vou dizer assim Eu acho que é um mesclado Bem mesclado, entendeu? Bem mesclado Casou bem Fica lindo, né? Coisa linda, né? Cara, eu não sei Tu gosta, né? Do nome Quase tudo que eu fiz na vida Não foi bom Mas e esse nome? É Bem mesclado É, tu sabe que eu tô demorando pra simpatizar Sabe por quê? Quando a galera vai pesquisar lá no Yotoba Ainda aparece um monte de receita de bolo no meio, né? Tu bota bem mesclado Aparece a primeira coisa Vem nós com o episódio 1 Que tá bombando Graças ao pai E aí embaixo Uns 5 vídeos aí de bolo Tá, mas tu não acha que é legal A tua concorrência ser Ser um bolo? É, claro Quem não gosta de um bolinho, né? Pô, o bolo serve pra comemorar Coisa linda, né? Então Um dia a galera vai pesquisar por bolo E vai só aparecer a gente Isso aqui é o cômico da história, né? Pois é E vai ter que ver os nossos vídeos E depois fazer o bolo Que loucura Agora a gente começou em Braddock Comando Delta Filme dos anos 80 com testosterona E a gente termina falando de bolo bem mesclado E o bem mesclado Olha só o que eu tô lendo aqui Posso ler? Vai, claro Precisava ligar Ligou Alô Gostaria de falar com o João, por favor? Hum Responde É o próprio Oi próprio Tudo bom? Oi Você pode chamar o João pra mim? Meu Deus Isso é piada? Era pra si Oferecimento Simasturbo Patrocinadora do bem mesclado Ela é vinculada e ventilada pelos sócios Kiko Zinho e Lindo Né? Sempre tomando conta desse troço aí O espaço da tua tela Com esse fundo aí Bagaceiro Que cheiro é esse, cara? Que cheiro é esse teu? Cheiro? Cheiro? Seringueira Não, o que que é? O que que tu acha que é? Não, perfume? Tá perfumado Não, eu botei um tal de... Eu botei um rechona No sovaco Na sovaqueira E eu passei um... Bah, esse é... Esse é ticudão Pra quem não sabe, o Bold é um cara bruto, né? Um cara com os dedos grosso Um cara forte Um cara que bate brisa Não pega gripe É difícil ver ele Então ele botou um rechona aqui Rechona E ficou, tá? Cara, tu pode se cuidar mais Talvez fique mais atraente Pra tua esposa É, pega e se cuida mais, né? É Entendeu? Que barbaridade Então, cara Aí a gente tava num papo brabo antes Num papo meio neandertal, né? É que na realidade eu sou um cara Meio neandertal, né? Eu tenho as pernas curtas Um tórax largo, né? Uma coisa meio estranha Barrigudo Bracinho de jacaré Isso, braço curto Mas aí tem mais musculatura Apesar de ser gordo, né? Mais musculatura do que os caras normal Por trás da barriga O teu abdômen é bem enchapado Não, não Por trás de toda a gordura que eu tenho Eu tenho um abdômen trincado Trincado É tipo 300 É Coisa linda, né? Coisa linda Aqueles homens eram... Ah! Nossa, dá vontade de pegar e montar No meio da de skate, né? Que loucura, né? Tu não esperava, né? Que barbaridade Vai, aí eu tava Antes de começar essa bagaça aqui Eu tava ouvindo um som assim Bota o bumbum pra dançar Mexe Quero te ver bão Vocês lembram do You Can Dance? As pintas que dançavam com a Xuxa Bah! Que loucura, né? Xuxa, né? Tu lembra da musiquinha? Fala da Xuxa Muita gente gosta da Xuxa Não, mas eu não acho ruim É que eu lembro da musiquinha Pá, 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 pá E lua de cristal Lua de cristal Lua de cristal Lua de cristal Que me passanhar Não, e detalhe, né? No filme dela principal, lá, era a Xuxa Meneghel contra o Baixo Astral E tinha o Guilherme Caran Tu lembra disso aí? Olha que louco Sérgio Malandro, Estrapalhões Que bárbaro, né? Eu olhei isso aí, cara Que coisa braba, né? Que troço brabo, né? Eu não olhava isso aí, cara Não, e depois Eu acho que de todas as crianças brasileiras eu faço parte de 1% É? Zero vírgula alguma coisa, né? É, eu não olhava mesmo Não, eu olhei isso aí Por isso que eu digo Os meus pais me fizeram viciar em drogas Porque me fizeram olhar essa porra, hein? Difícil é sair delas, né? Não, e detalhe Na época já tinha o Batman aquele do Tim Burton como diretor Do Michael Keaton Aquele com a Mulher Gato Que era daí a Michelle Pfeiffer Que ela dava aquela lambida nele, lembra? Que coisa linda, né? Aquela roupinha? Sim, aquela roupinha Bah, coisa linda, né? Bah, top E um pinguim que parecia um pinguim de verdade Um Coringa muito melhor que esse do... Esse do cara aí que fizeram agora O pica-fumo lá que eu não gosto Tu acha, cara? Ah, cara Esse último Coringa? Que coisa mais frau O Joker? Ah, quiseram dramatizar Fazer a vida do cara Sai, 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 sai Coringa bom é Coringa cômico, cara Não vem com esses top de cara do drama Eu gosto de falar Mas nem tudo é verdade O Joker é maravilhoso Um baita personagem Foro a fundo da personalidade do cara Ah, grana Eu caguei baldes Pra tal da personalidade do cara Quero que esses... Quero ir lá ligar a tela E olhar um bagulho e me divertir, entendeu? Tim Burton é muito melhor Ah, é aquela história, né? Ele assaltou, ele... Ele fez o que quis Ai, mas precisa entender Tipo isso É... Sabe que eu vou ter que cortar uma... E aí agora Todo mundo tá ouvindo só Pi, pi, pi Nas duas coisas Mas tudo certo Sai, saiu É, aqui é assim, ao vivo Mas aí... Aí uma coisa que todo mundo fala, né? Ai, porque eu adoro os filmes do Tarantino Cara, eu acho uma merda os filmes do Tarantino Eu prefiro Tim Burton Sabe por quê? Começa que o cara usava efeito prático Começa que na época em que CGI era uma coisa precária Sabe o que é CGI? CGI? Não, não Tudo que tu vê... Cara, o filme do... Como é o nome do cara lá, meu? Que fez a Titanic Que eu falei antes James Cameron Ah, não é o Leonardo DiCaprio Não, não, não E aquela cena da Rose tirando o roupão Não, cara, foi feito numa piscina mesmo? Não, foi, foi, foi Isso é real Não Deve ter um... Não sei quantos... Estimar quantos bilhões de litros tem, né? E aquele iceberg? O iceberg, não É CGI CGI, toma O que que é CGI mesmo? CGI, cara Computação Gráfica Aí, ó, assim Especificar a sigla Aí tu forçou a barra, né? Não, não precisa Não precisa? Não, não Toque me voe? Toque me voe E aí é o seguinte, né? Eu tava falando do Tim Burton Efeito prático Tipo assim, faltava aquela penumbra Um prédio mais alto Um corvo Uma coisa assim Diferenciada, né? Ele ia lá e fazia a pintura a mão, mano Aí ele completava o cenário Com o que faltava Tipo, faltavam proporções Para o prédio Para representar uma Gotham Mais Netuna Uma Gotham mais triste Uma Gotham É, né? Coisa linda, né? Agora Eu não sei de onde esse cara Que hoje tá cheiroso Ah, obrigado Com rechona É, cheiro de asa Hã? Aquele cheiro de cebola misturado Rechona V8 Hã? O homem é... O homem é tão... Selva Selva que ele comprou Eu quero esse do V8 Não, claro Pra remeter, né? Mas tu sabe que V8 É coisa de frau, né? É coisa de quem não cambeia carro, né? Porque os V12 e V10 É que o cara cambiava, né? Esses V8 aí já... É... Parou a testosterona Quem é que não gosta Do Maverick V8? Cara... Ah... Não, tu anda de Celta Sai daqui Sai daqui, cara Mas eu amo um Maverick Eu não compro Porque hoje em dia Tu vai na OLX da vida Quero Fusca E o cara gasta o quê? 150 mil? Tá doido? Na verdade eu prefiro a Brazoca Em vez do Fusca Eu acho a Brazoca do baralho Muito mais street Muito mais nervosa Que daí é vidro reto Aí tu não precisa ficar pensando muito Tem que trocar Vai no vidro... Qualquer vidro acima... Tem estilo, né? Tem, claro... Tem estilo... De pobre, mas tem... Sabe, né? Classe D pegou aqui E não saiu mais... Meu vô tinha uma variante, né, cara? Em Brasília Variante Variante É ticuda, né? É ticuda Eu só queria andar lá, né? Onde não é? Tinha um banco, tá ligado? Tu gostava de andar atrás sempre? Não gostei dessa brincadeira Não gostou? Não Não gosto de andar lá Tu andava no baú ali Depois do banco dos caras Isso ali, onde... Onde tinha o... Não tinha cinto Não... E naquela época podia, né? É, não é que podia É que não... A galera fazia a vista grossa, né? Ninguém fiscalizava Também tinha Nessa época eu acho que se andava de moto sem capacete Que aliás Eu vi o Tom Cruise no Top Gun Esse aí que fizeram agora O novo 2022 Andando de moto É... Isso aí Andando de moto Sem capacete Sem capi Sem capacete Sem capi Sem capi canela O cara é doido, né? Coisa linda Nós estamos falando da brazoca, né? Nós estamos falando de homem sem cinto Mas é que é o seguinte, né, cara? Nós é, não sei o que Hoje é 209 milhões, né? Naquela época devia ser o quê? Uns 90 milhões Devia ter uns 35 mil brigada no país todo Sim, a população hoje de Carlos Barbosa Que era de brigadiano Aliás, é O brigadiano é aqui no Rio Grande do Sul, tá? No resto do país é polícia militar Tá, tá, desculpa, hein? E aí é o 38 na cintura, né? Que aliás, hoje não multa, né? Fica tudo pro tal do azulzinho, né? Da fiscalização Aqui é guarda municipal Sei lá qual é que é o nome pra cima, né? Não sei Não sei, também não sabe Não me interessa Também não O negócio é sulista Quem quiser aí de outro estado ouvir Escuta, dá like Compartilha, comenta Se inscreve Manda pra tchanarém Pra mãe, pra vó Pra pagaio, pro pirata Mas não vem encher o saco O que a gente fala daqui Coisa do cotidiano Isso aí E se não gostou A gente chama o nosso advogado também O advogado Salvatore O Salvatore Será que o Salvatore tá vindo na banda, hein? Deixa eu ver aqui Será? Vamos ver Vamos ver se bate na porta Cadê o Salvatore? Cadê o Salvatore? Olha só 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 Se me botar de bodoque E se botar umas uvas aqui Eu pisar em cima Já sai um pé sujo Um vinho, um canal Pra quem não sabe O Salvatore é o nosso advogado Cuida da parte jurídica aqui É Do nosso canal Da nossa vida Isso, ó E ele é um cara um pouquinho ansioso, né? É com uma liderança Advogado Vende um vinho É lá de Caxias É, que eu tô num suador já Cara, aí Em primeiro lugar aí A audiência do Bem Mesclado A audiência Telespectador Sei lá como é que é O diabo do nome do negócio Tem que colocar Como é que vocês chamam, pessoal? Web Gente Web Web que assiste Web Plim Web Inscreva-se É tipo isso, né? É, eu não sei as definições Eu tenho até medo de falar contigo Vai que eu levo o processo Não, mas eu tô tranquilo Eu sou da OAB Eu faço E eu enfio a OAB também Nas pessoas, se quiser Não tem problema Se tu tá com aquele problema De proctologista Que tem que... Que tá sangrando lá Eu enfio ali Não tem problema nenhum Já claro, o corrimento todo É onde eu tava contando pra ti a história lá, né? De um guri Não sei se tu lembra dessa história Do banheiro, lembra? Que a gente... Você sabe, né? Eu sou da picaretagem, às vezes, né? Eu tenho um PJ ali com minha mulher O Bem Tranquilo Vinhos lá de Caxias E aí a gente vende os negócios E eu levava pra escola técnica ali na... Em Nova Etrópolis Eu nunca lembro a porra do nome do lugar Eu sempre fico pensando Vem um delay Um delay Um delay Eu fico pensando no delay Daí não me vem a porra do nome Daí um dia um guri Foi lá e se... Bah, se escangalhou Daí caiu de cima da brasilite Falei a marca E aí caiu dos brasilites O telhado Pra quem não sabe é o telhado Aqueles telhados que faz assim ó Né? Faz a ondinha aquela E aí o guri se estatelou Porque daí ele pisou em cima dos cacos de vidro Queria terminar de tomar o vinho, né? Os pés sujos As coisas bravas, o samba Ainda jogava o garrafão Cortava aquele Talhava o negocinho de plástico Jogava pra cima Quebrava, espatifava Daí começou a criar uma plix Em cima só de vidro E aí o gurisão foi lá O gurisote subiu Daí pela... Fez que nem o bradoc, né? Subiu pela... Pelo cano aquele que sai da calha Subiu pro cima do telhado Daí subiu pra cima Coisa linda, né? O planasmo Coisa linda, né? Aí ele subiu no telhado Lá e daí pisou em cima dos cacos de vidro E daí saiu escorregando E pam Caiu Reaventou o telhado E aí não é que a porra do guri desgraçado Mancomunado com capiroto Pata rachada Os... O dois dedos aquele Desgraçado de chifre E o grime cai em cima do banheiro Sabe a devisa ali entre os dois sanitários Onde tem que botar as portinholas ali As paredons E aí pra daí não vir um bafo de rabo De ranço de... De mictório Um pro lado do outro O grime cai de paleta ali em cima Paleta pra quem não sabe aí Quem é de outra região Que não é aqui da Gringolândia Aqui onde o pessoal ali dos girotos ali Faz cachaça Bah tu viu que eu me perco nos assuntos, né? Aí o cara me caiu de paleta ali Esse chanfro se lasqueou todo Ficou todo estrupiado Ele bateu a coluna ali E eu acho que ele quebrou o tal do cox Pegou na quina da divisória Entre um peidolão e o outro peidolão do lado E daí pra não dar o cheiro né Pra evitar E aí quando ele caiu ele só fez E aí a gente juntou o guri e pensando Bah que que deu Que faleceu guri Acho que você foi Acho que não vai da cria O que que aconteceu Salvatore? O que que aconteceu? Bah! O guri depois ficou um tempo assim Andando com aqueles gestos na pança E aí com aqueles tubos assim Pra segurar os dois braços Bah! Quebrou a clavícula Quebrou os dois antebraços Quebrou aquela parte entre o cotovelo e o ombro Que eu não sei o nome Porque eu não sou médico Eu sou advogado E quebrou umas costelas E quebrou o cox Moral da história O guri tava indo de cadeira da roda Pro negócio Aí a escola não tava preparada pra isso A escola técnica A gente teve que adaptar tudo pra cadeirante Moral da história Eu taquei ele um processo Por causa do guri Taquei ele um processo No banheiro Pra que ele ganhasse E taquei um processo Na escola onde eu dou aula ainda Eu sou bem sem vergonha O meu negócio é Eu quero saber dos meus 30% Eu tenho que sustentar minha mulher E tu tá Não sei se tu tá sabendo né Que volta e meia Eu tô separado né Pois é Eu vi tu dando umas voltas Umas bandas por aqui pela região Entrando nos lugares meio Não Tu sabe ali Tem uns putedinhos aqui Eu me perguntei né Eu ia mandar uma mensagem pro senhor Será que Mas se separou Como é que ta Tu sabe que meu relacionamento É meio É por causa da culpa dos giroto Os giroto Talvez eles vão querer ficar bravo comigo Mas é que é um pessoal muito legal Eles participam muito da minha vida Com as coisas ali E ajuda a produzir uns tos né Mas daí é o seguinte Eu vou e volto com minha mulher E aí até a semana retrasada Eu tava de boas com ela Aí nesse voo Tu acaba Aí quando deu o processo do guri Daí a gente meio que se separou Se escanteou Mas é uma loucura assim Porque a gente nunca sabe Se vai voltar Você vai ficar Você vai ficar nesse Não vai ficar Você vai ficar solteiro Você vai ficar solteiro Mas qual o nome dele Acabou o ar eu continuei falando Qual é o nome Qual é o nome da sua esposa Ah ela Ah eu não sei se eu posso falar Mas eu tenho até medo né Tu tá aí rindo né Desgraçado Eu chamo ela de Astrobilda Mas eu não sei se tem Se dá pra falar o nome dela Eu vou me chamar assim Pra deixar no clandestino né É uma relação bastante afetiva Tu sabe que o meu PJ dos vinhos É com ela né É o MEI Aquele tal do MEI É o quase com o negócio né Tu lembra da história Que eu te contei Da compra dos veículos Dos autos Sim Por favor O meu alto de champanhe Porque daí aquela vez Eu fui lá e daí Bah vendedor né Sabe como é que é Gringolândia falando desconto Gringolândia Sauriça todas A orelha fica em pé que nem de doberman E aí o rapaz chegou em mim e falou Bah mas assim ó Seu Salvatore Se o senhor pegar a pronta entrega O volvorola na cor champanhe Tem desconto Bah mas de quanto é o desconto no alto? Pagando a vista agora Nesse momento Na borracha 48 pila Aí eu pensei Fiz as contas Bah mas vou ter que levar desse jeito Porque se não pagasse na borracha Na hora pra levar Era cinquenta Cinquenta baral Aí eu me rasguei todo né E aí minha mulher Inventou desse enroscar também No meio do negócio E pior que o guri que me vendeu Ainda pra variar eu conhecia Ele é neto lá dos girotos Lá da Hecatias Aí o guri me vendeu o negócio Tá mas enfim Aí pra ela ele vendeu Numa outra cor especial Sabe qual é a cor? Rosa Choca Qual cor? Rosa Choca Bah daí ela se oriçou toda Ficou toda transarina daí né Veio pro meu lado daí Se esfregando E já veio pingando né Não porque daí tu vai ter que levar isso aqui pra mim agora Porque senão Como é que eu vou chegar lá fazendo fiasco? Vou chegar de carrinho de mão Carrinho de lomba Puxando aqui aquele No bodoque aquele do lado ali Pra segurar o negócio E derrodopiar Meu tá daí Peguei e comprei pra ela né Moral da história Era pra sair com noventa mil Cem mil de dívida Eu saí com noventa e oito Daí eu fiquei faceiro né Lá dois pila Isso aí de vinho Me deu Aí a produção lá aumentou Vendi mais uns cascos aqui Novo Hamburgo Porto Alegre Região ali Passei também em Canoas O pessoal gosta de comprar vinho de Caxias Mas uma pergunta Você é advogado né Sim Não consegue sobreviver só com Não porque é muito pouco Trinta por cento Trinta e cinco por cento da causa É muito pouco Não dá pra viver com isso aí Ha! É um milagre que consegue viver com isso aí A mulher gasta muito de certo Não gasta Não é que é Que volta e meia ela vem com os processos Pra cima de mim Ela pega um outro advogado Que é da família dos Giroto Ah ela mesmo lhe processa Claro Ela vem pra cima de mim Daí perde a guarda das crias E também começa a querer brigar Por causa dos vinhos que a gente vende Daí também começa a me encher o saco Por outras coisas que eu faço Meio clandestina né Porque eu não sei se tu faz Sabe eu faço algum serviço De vez em quando sem nota né Ah! Tu acaba ficando com o rabo preso né É na verdade eu sou um filho da mãe Porque eu to sempre com o rabo entre as pernas Porque eu to sempre enroscado com ela Porque a minha vida não é bem resolvida E tudo por conta dela né Na verdade ela é uma benção e uma desgraça É É Esse daí é o nosso advogado O cara que cuida A gente precisa finalizar o Salvatore Mas obrigado Se puder ficar aqui a gente precisa rever algumas coisas Alguma coisa Mas eu vim de Caxias cara Mas isso é até uma ofensa pra mim Não mas ele vai ficar aqui e vai responder Ô Roby Mas eu quero Eu quero boba na geladinha Obrigado Esse é o Salvatore Obrigado Um abraço É um milagre que eu to ali É isso aí o Salvatore Nosso advogado Se você tem Tem alguma dúvida Deixa no comentário Ele vai responder Manda um comentário Deixa like Comenta e compartilha Manda um pix Manda um e-mail Não tem problema nenhum E esse aí é o Salvatore Eu adoro esse cara O Alexei acho que também né Gente como a gente né Gente como a gente Ele é de Caxias Tem esse sotaque um pouco pegado né Mas é um cara gente boa Não é um cara fera Faz o que pode né Pra sobreviver Bem humorado Sempre de alto astral Podia ficar reclamando da vida aí Cara gente boa É isso aí Fechou? Fechou? Um abraço Comenta curta compartilha se inscreva Beijo Tchau Tchau